É gol do Ceará, olha essa cobrança, Mariano, Mariano, pé direito, Vinícius, tem rebote aí do Galo. A inversão com o Sasha, vai acionar o Mariano, Nathio, tenta por dentro, olha a chegada do Johan, do Johan, tem a chance, bateu cruzado. Gol, gol, é Atlético, a troca de passes, até a movimentação, assistência perfeita do Nathio, deu espaço, marcou a bola, não marcou o jogador, a defesa do Remo, o Atlético sai na frente no bairrão, Johan. Não precisou força, né, foi jeito, bateu cruzado, tirando do Vinícius, o Galo faz 1 a 0, Alex Escobar. Veio de presente pro Nathio, a enfiada de bola pelo meio, o Hulk dominou, buscou espaço, trouxe pro pé direito, segurou, tentou por cavadinha, por cobertura. Vinícius deu um tapinha na bola. Só o Hulk, um pouco mais à frente, aí o Hulk levou vantagem, ficou no mano a mano, veio a cobertura, o corte não foi feito, olha a chance do Hulk, mais à frente, olhou pro lado, tocou, tocou pro Nathio, tocou pro Nathio. E recebeu assistência do Hulk, pra ampliar pro Atlético. É mais uma oportunidade pro Remo, pra colocar a bola na área, Felipe Gedos faz o levantamento, o desvio, Everson! Everson! Espetacular a defesa do goleiro do Galo, Lucas Siqueira deu uma casquinha de cabeça, olha o Everson, bola no chão. Zaratio tentou tocar de primeira, Allan, que bola, enfiada pelo meio, pro Marrone, tem a chance de ampliar, tocou, Vinícius! Fez a defesa, Sávio mais atrás, ainda o Atlético, cruzamento, a bola aberta. Tirou o Jefferson, vem a sobra no cantinho, o Vinícius foi buscar! Foi buscar o Vinícius! Tava muito próximo ali da disputa, em que foi pro chão Felipe Gedos. E a condição é legal do Marrone, a condição é legal do Marrone, Marrone, saiu o Vinícius! Mais uma vez Vinícius! Tá aí a reposição do Everson, aos 50 minutos. Antônio Dib, Moraes de Souza, apita o final de jogo no Baerão, zero para o Remo, dois para o Atlético.